Mixing the True House Sessions By DJ Darcy Marques 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 I wanna be someone I wanna be someone I wanna be someone I don't ask for much Just a little bit of time After all is said and done Are you really mine? I'm someone in your arms And when we give Someone in you who are never Is that all to reach? I wanna be someone I wanna be someone To you I wanna be someone Not just when we're together I wanna be someone To you Can't show me none of my emotions There's more in time There's more in time than words can explain I wanna be someone I wanna be someone I wanna be someone I wanna be someone To you I wanna be someone To you I wanna be someone I wanna be someone To you I wanna be someone I wanna be someone I wanna be someone Se inscreva no canal 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 E aí 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 Welcome to Journey of Underground Music This is Nuclear Hard Tracks Maybe there is enough for you Maybe there is enough for you Maybe there is enough for you Yeah! Yeah, 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 yeah Give a little love, give a little love Give a little love, give a little love Baby there's enough Give a little love, baby there's enough Baby there's enough Yeah, 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 yeah Yeah, 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 yeah Yeah, 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 yeah Yeah, 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 yeah Yeah, cause I don't think that's right For them to have that take and leave it to go You know I'm understanding Girl, you don't have to take it It's about time to face it I'm never understanding No, 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 no Come on, my game O que é isso? 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 Amém. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Amém. 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 Moving, singing, dancing, moving Moving, singing, dancing, grooving Moving, singing, dancing, moving You think that my life begins and ends with you Well, I'm here to let you know what you think ain't true I gave my love to you, and baby, that was my choice You played me the last time, and now you hear my voice So now go, moving out the door, say don't turn around now Come, I don't need you, moving, moving Sing it, dancing, moving Moving, singing, dancing, grooving Moving, singing, dancing, moving Moving, singing, dancing, grooving There's a great big old world out there, waiting just for me I'm gonna take control of my life, and this I guarantee I've got so much love to give, and baby, you won't get no more Can't use it, can't abuse it, so what are you waiting for? Let's go, moving out the door, moving I'm gonna take control of my life, and this I guarantee I'm gonna take control of my life, and this I guarantee Música Música Demais, essa é a sua Nuclear Records. O som do primeiro mundo. Fantástico. Pena que pulou, né? Ao vivo é assim mesmo. Música Por aqui Davi Marques Comandando a nave mãe Quem ainda não é inscrito, se inscreva, ativa o sininho Nuclear Records Quem ainda não segue no grupo, Facebook Nuclear Records Mais uma edição Nuclear Hot Tracks Trazendo o melhor dos anos 90 E começo de 2000, 2009, 2011 Muito legal Uma das melhores canções pulou Pior que não foi Time Code Foi a música mesmo Vou ter que tirar essa música do computador Baixar de novo No time não pulou nenhuma música Foi a música mesmo A fonte que eu peguei pulou Mas faz parte Quero especialmente agradecer DJ Mark P Fez um set maravilhoso pra gente E amanhã, terça-feira Eu gravei o set dele na íntegra Vou subir pra vocês, tá bom? Sem falação, somente o set Muito legal Vou deixar de recordação pra vocês Se quiser baixar Sem falação, sem nada Somente o set Muito legal Diretamente de Londres DJ Mark P Thank you Fantástico Essa música Monet Moving É isso DJ David Marks In the house Trazendo pra vocês Muita música Muita musicalidade Estilo Tem um negócio bacana Que eu vou colocar pra vocês aí Nosso amigo, ouvinte Colecionador Luciano Zelle Vai colocar pra vocês Vai contar um pouco Da história da House Music Onde surgiu Quando começou Naquela edição Que a gente faz Que é a fita cassete Tocando as antigas As do passado Dos anos 80 Começo de 90 Luciano vai estar Vai estar contando um pouquinho Da história da House Imperdível Semana que vem Essa semana não vai dar tempo Talvez, né? Essa semana não dê tempo Então vai ficar uma semana que vem Luciano Zelle Falando a origem da House Music Luciano que é um colecionador de vinil DJ Estudioso, né? Sempre pesquisa as fontes Pra saber Sobre a magnífica história Da House Music Então com certeza Ele vai falar com propriedade A história onde surgiu As primeiras festas Vai ser bem legal Fiquem ligadinhos, tá bom? Por isso que é importante Ativar o sininho Ativem o sininho E ótimas vibrações Good vibrations Até a próxima edição Tchau Essa é a sua nuclear records Esse sim é o som do primeiro mundo Até a próxima edição Se Deus quiser Deixa seu comentário Eu respondo a todos Todos os vídeos Eu sempre respondo Desde já Meu muito obrigado Estou um pouco rouco Desculpem Estou com voz de pato rouco hoje Pato Donald Mas é assim Um dia a voz está boa Outro dia está ruim E assim a gente vai vivendo Grande abraço pra vocês Obrigado Até a próxima Nuclear Records Edição Nuclear Hot Tracks E assim a gente vai ver Underground House Music Os maiores nomes da música underground Estão no canal Nuclear Records Confira Frankie Knuckles Tony Humphreys Marshall Jefferson Little Louie Vega And Kenny Dote David Morales Danny Tanaglia Benji Candelario Joe Glossel Todd Terry Jesse Saunders The Basement Boys Roger Sanchez Larry Heard Folly Jackmaster Funk Frankie Feliciano Mr. V Carrie Chandler Eric Murillo Much respect To all the DJs That play real house music A música que faz a diferença Toca Aqui Canal Nuclear Records Keep house music alive A música que faz a diferença 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 A música que faz a diferença